Música Tá de ladinho só esperando o Hades aparecer Veio a Smoke, tirou a visão do Cyber Olha o perigo, Hades, dá a bala Tem mais uma Candela pra ser ativada Rornetão, vem na chave mestra Souls e Cyber pegam, rende também Deu a volta o Cyber Deu a volta o Cyber e pegou o 3K Tripon, kill do Cyber Daddy E olha a movimentação, Fantasy Vai dropar, vai surpreender Que bala do Fantasy, vai tentar pegar o segundo 5v4, granada de impacto Duas vezes, PPWS tá só o pó Fantasy vai tentar abrir Pouquíssima vida Que bala do Dogmao Que que é isso 5 contra 3, vem Fantão Pra acabar com o jogo Um round Saço da LFO Que partida do Fantasy Tomou do Muzi C4 dele Palassa do Maia agora Entrou rasgando Nossa, atropelando Veio o clone agora pra pegar a informação Complica tudo Vai ficar muito exposto Vem pro plant nas costas Wizard Marcou Pode pegar o plant Maia consegue eliminação É 3K dele Wizard na pala 4K 4K do Maia 4K do Maia Ele quer 4K Vem pra bala do Cyber Tira de gira Hornet Entate Vai pra esquerda de novo Mais uma agora na escada Swag leva melhor Swag é o último jogador Com 10 segundos Ele abre Consegue pegar a primeira eliminação Tá do outro lado Olha esse canto incrível Até enrolei a língua agora Swag 4K Vai pro Ace Não Lukid Leva o round Não é aquele parafuso de pontudinho que eu quero Olha aí o avanço Ronetão Tentou pegar Olha o timing Retalha Volpes ainda leva uma eliminação Leva duas Que timing ingrato Colocou Não pegou Avança Pra tentar buscar Volpes consegue mais uma É a terceira do Volpes São três jogadores contra um Momento perigoso pro GDN Sozinho O plantio desativador vem acontecendo E veio O 4K do Volpes Uma máquina no servidor Leva a vitória pra Liquid Mais três pontinhos Vamos que vamos O 4K do Volpes Alé Transcrição e Legendas Pedro Negri